E aí, galerinha do bem, beleza? Olha eu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo, e dessa vez um vídeo do Battlefield 1, sim, tá em open beta, vamos ver se isso aqui presta, vamos ver se isso é bom. Match making, find a map, find a church in your area, match new skills, eu nunca joguei isso aqui, não, então, essa é a minha primeira play, aí eu tenho Battlefield 4, Battlefield 3, mas não jogo muito, não manjo muito, na verdade eu até manjo, mas não tanto, né? Vamos embora aqui, vamos achar aqui, fail to join server, como assim fail to join server? Não, eu quero brincar, vamos ver se eu consigo jogar agora, aí agora vai, agora vai, tô sentindo. Olha, load, load, é, vou jogar aqui load simulator, match make simulator do Battlefield, já jogou ou não? Aê, nice, maçãs, duas e cinco, ah? George, eu vou entrar nesse aqui, no Apple, somos maçãs, bora, vamos lá, eu quero saber onde que eu dou o drop, assalte, assalte não, sou sniper, rapaz, tá por fora, rapaz, vou deploy. Dá um deploy seu ou não? Aê, ó, nice, bora lá, clãs, ó, sniper, rapaz, que dá um, rapaz, olha o mapa disso aqui, meu Deus do céu, isso é muito bonito, cê é doido, vamos pegar aqui, ó, sazão do trem, cadê os amizades, os amizades tão aqui, ó. Eita, cacete, eu tô vendo ninguém, velho, olha, tem um avião ali, ó. Eita, ai, ai, cadê a enemy spotted? Holy shit, caraca, velho, eu tô muito, né, doido. Opa, ali é o tanque. Eita, poxa, os caras tão aqui, ó. Eita, atirei da minha, eita, cacete, quem que é os inimigos? Eu não sei quem são os aliados. Caraca, muita gente, velho. Tá, eu acho que os azulzinhos são amigos, né, geral tá atirando em todo mundo aqui, eu tô num ponto bom, os caras pra lá, os caras pra cá. Rapaz, eu acho que eu vou atirar em todo mundo que brotar aqui, velho. Um cavalo ali, matar o cavalo, pera aí. Ai, porra, velho, por que que os caras tem avião? Põe, otário, também se atirar no avião, otário. Pera aí, por isso que eu vou andando, deixa eu correr aqui. Boa, clã, boa, clã. Pô, não tô vendo ninguém. Aí, ó, tem uns avião louco, eu vou andando, não quero nem saber. Isso aí, clã, bora, clã. Isso aí, maluco. Eita, explodiu, ó, eu não fiz nada. Isso aqui é aliado. Oi, filha da mãe, me acertou. Cadê ele? Que tristeza. Deixa eu entrar aqui, que aqui eu tô mais seguro. Isso aqui é aliado, né? É, Augusto Matador, bora, Augusto. Ai! Ah, o filha da mãe ali, ó, que filha de uma égua. Pera aí que eu vou matar ele agora. Eu vou ser sniper do quê? Vou voltar aqui mesmo, vou voltar no mesmo lugar, otário. Cadê o deploy? Cadê o deploy? Ai, 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 achei. Achei ele. Ai, ai, ai. Toma, otário. Pera aí, deixa eu pegar minha pistolinha pra tu ver. Toma aí, otário, morto. Eu atirei num de fundo. Manjo demais. Pera aí. Ah, entendi, os que não aparecem o nome são... Ui, me deram um tipo, bazuca. Aí não, gente. Rapaz, não mete a cara assim não, velho. Fechei a porta, agora eu tô de boa. Eita, poxa, quebraram o negócio aqui. Pera aí. Ali, eu pego no cavalo, a filha da mãe. Ai, minha filha, carrega. Cadê eles? Ali. Ali? Não. Ali, não. Ali é um tanque de guerra. Eu vi um cara no cavalo, velho. Ali, ó. Opa, loleg. Escuta aí se eu não vou matar os caras. Eu vou matar um a menos um hoje. Pior que eu não tô vendo. O cara tava ali, agora não tá mais. Pera aí, eu vou pegar minha fissolinha e vou pra cima. Isso aqui é uma guerra mesmo, né, velho? Isso aqui é o Battlefield de verdade. O boto... Opa. A bandeira da Inglaterra é minha. Bora, clã. Pera aí, pera aí. Pera aí, pegar o meu Wesley aqui pra tu ver se não sai matando todo mundo. Tem alguém ali? Tem alguém ali? Tem não. Ai, 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 ai. Oh, como é que pega isso aqui, velho? Ah, já tá quebrado isso aqui. Pera aí. Tô pegando outskirts aqui pra nós. E aí, clã. De boa? De boa, Marcelos. É Marcelo? Deixa eu ler Marcelo aqui. Deixa eu ver se é Marcelo. Eita, poxa. Olha o carrinho. Ai, ai. Para de me atirar em mim. Agora, maluco. Vron, non, non, non. Ah, eu. Marcelo. Nossa, de longe, velho. O cara tá só... Tá malandrado. Que tristeza, velho. Eu numa guerra, eu ia me dar bem, não. Nem saber. Vou começar de trás. Porque você tem que, né... Quem começa de baixo... Olha. Uma égua. Pera aí, isso aqui eu vou matar ela na pistola. Isso aqui de uma mãe. Otário, otário, otário. Morrei na minha pistola, otário. Ai! Por que que o cara que vem, ele não vem, né... Com as armas... Olha, filha da... Eu vou voltar no mesmo lugar. Pera aí. Só que agora eu vou fazer o guerreiro melhor. Eu acho que esse negócio de você ficar... Pegando sniper, não é coisa legal, não. Eu vou pegar mesmo, né... O assaltante. Não, não era ali, não. Ah, tá bom. Já tô na merda mesmo. Cara, filha de uma égua. Não corre, não. Corre, não. Tá aí. Cheguei, matei um. É nóis demais, ué. Bora, Augusto. Cadê aonde que eu atiro? Cadê os aviões? Aí, agora passou a merda do avião, velho. Ah, mas o avião é nosso. Bora lá, clã. Eita. Você é doido. Ô, filha da mãe. Olha os caras de onde me mata. Filha de uma égua com as mechachas, não sei o quê. Pera aí, por isso que eu vou pegar isso aqui. Eu acho que jogar de scout é até melhor. Tô sentindo que aqui vai ser mais, né... Tô, né... Tô aqui, ó. Ah, vou matar todo mundo com essa minha... Chapishotters. Bora lá, dá o deploy aqui. Eu vou deployar aqui atrás. Aqui atrás que é mais gostoso. Porque aqui você tá na malandragem. Pô, eu podia pegar um avião desse aqui. Ia ser da hora, hein. Onde que eu pego um avião? Ninguém tem um avião pra me prestar, não. Mano, ouço. Pessoal, só vem uns aviões loucos, velho. Você é doido. Autaro. Com esse cavalo aí de merda, vem. Autaro. Ah, velho. O cara me passou ali a espada, velho. Holy shit. Eu dei um tiro no cavalo e o cavalo não morreu. O deploy aqui no avião, velho. Não quero nem saber. Eita, agora, maluco. Tu é doido, velho. Ô, ô. Agita esse negócio aí, maluco. Na moral. Agora eu curti. Bora, seus merda. Vai, rapazão. Anda aí pra eu atirar. Eu preciso atirar. Ih, hu. É, os aliados, mas eu tô lá. Loucão. Gostei desse negócio aqui, pegar aviãozinhos. Pior que eu não consigo ver ninguém mesmo. Ô, eu tô gostando disso aqui, não, velho. Como é que faz pra pular? Uh. Ai, é espaço. Eita, cacete. Uh, tem um cavalo aqui. Pera aí. Bora, eu quero pegar um cavalo. Nice. Deploy na cavalaria. Eita, como eu vou? Chuim. Chuim. Como é que é o cavalo? Bora, cavalinho. Agora. É agora. Eita. Tá, pra onde que eu vou aqui? Vamos pro ar. Vou pegar o ar agora. O ar é meu. Bora, cavalinho. Bora. Aí, ó. Eia. Tá, eu vou lá onde tá rolando as tretas. Aqui, as tretas que é bom. Puxa a espada aí, maluco. Vamo lá. Vamo passar o fuim nele. Bora, cavalinho. Ah, velho. Na hora que eu ia passar o cara. Ai, 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 ai. Ali, ali, ali. Otário. Otário. Ah, velho. Os caras me matando. Na hora que eu ia matar o cara aqui, ó. Do lado do cavalo. Vai pegar meu cavalo agora. E, cacete. De tanque desgraçado. Ele tem que, né, chibatar os caras por cima. Que eu sou melhor. Eu sou melhor que esses caras. Ali, 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 ali. Toma, bandido. Ele não viu de onde veio o tiro, viu? Eles pegaram o cavalo. Otário. 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 Ah, ele caiu. Eu bati no cavalo e o cara não... Como que ele subiu aqui com o cavalo, né, velho? Que filha de uma égua. Toda vez ele vem, ele me mata. Aí ele vem e me mata de novo. Pera aí. Se me der um avião, eu ganho o jogo. Sério mesmo. Eita. Cadê, otário? Seus otários. Ô, até pra dar zoom, velho. Que doideira. O cara é muito ruim de direção, velho. Isso, vai, meu filho. Vai. Vai levando nós. Meu Deus do céu. Como é que eu faço pra sair daqui? Pera aí. Tô matando tudo mesmo. Matando o cavalo e tudo. Tessa não. Sai daqui, cavalo desgraçado. Morre, desgraçado. Odeio, cavalo. Opa. Foi todo mundo embora? Ali, ó. Morre, desgraçado. Ih, 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 ih. Quero ver morrer isso aqui, otário. Otário. Deve vender aqui. Vamos... Ah, filha da mãe. Me deram um tirão aqui. Ô, velho. Pegar scouts. Porque scout é maneiro. Eu gosto de scout. Eu tenho que scoutar todo mundo. Bora lá, clã. Bora lá. Bayonet Charge. Ah, nice, velho. Tu aperta F, ele sai correndo igual um doido. Gostei. Calma, clã. Calma, pô. Tô vendo aqui. Tô conhecendo o jogo ainda. Tá aqui a situação do trem. É lá mesmo que a gente vai. Bora pro trem, maluco. Ó, que doideiro. Olha, uma... Ai! Tem alguém me vendo? Olha. Que pincelinha bosta. Ô, eu quero saber como é que é granada. Ah! É G. Granada! Eu preciso chegar em algum lugar. Eu preciso, né? Vai, vai correndo. Isso aí, vai. Igual um doido. Ah, para. Eu matei o cara. Para, para. Nada a ver, velho. Tem um cavalo ali. Tem um cavalo. Se tem um cavalo, não tem gente. Eita, olha eu pegando o objetivo. Olha eu pegando o objetivo. Ó! Você é doido, maluco. Olha eu pegando tudo. Vou dar isso aqui. Me mata não. Me mata não. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Eu errei. Otário. 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 Eu ia aqui desviando de bala. Olha, a bandeira é nossa. Você é doido. Eu fui promovido. Eita, agora eu sou um privado. Nice. Demais, uai. Eita, cacete. Clambora, time. Agora eu estou inspirado. Agora eu estou como? Aqui é o louco da maioneta. Só bem que agora eu vou pegar pontos altos do jogo para matar os inimigos. Não estou vendo ninguém. Não estou vendo ninguém. Eita. Pô, os caras não morrem não, né? Com um tiro nas costas eu continuo correndo igual quem não fez nada. Olha ali, ó. Pera aí, por isso que eu vou matar ele, viz. Pera aí, por isso que eu vou lá matar ele. Vou fazer o doido da baioneta nele, viz. Ai, meu Deus. Eu torcei para que não tenha ninguém aqui. Ah, filha da mãe. Porque esse aqui vai ser na malandragem. Ah, está nas costas. Nice. Jogo demais isso aqui. Você é doido? Eu peguei um ponto. Eu matei o cara. Eu onei. Vou comprar esse jogo só porque eu sou bom. Nice demais. Olha lá, eu não apareci ali no meio. Mas está de boa. A gente vai, né? Como? Personal. O caramba é o personal. Olha aqui, ó. Nice demais. Mas peguei um privado, rapaz. Você está por fora de mim. Não joga demais. Você quer ter um ar bond. Eu tenho o que mais? Ai, ainda ganhei mais um pontinho ali, ó. 3 skill. KDA 0.30. 1 bandeira. Defendi 2 bandeiras. E 40 de score por minuto. Nice demais. Bom, galera. Esse foi um vídeo de Batou Fio de U. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você quer que essa série continue. Eu posso até comprar o jogo, mas vai depender de vocês. Põe aqui embaixo o que você mais gostou. E põe também o like aí e diz aí. Ai, Zé, isso continua que está muito legal, muito divertido. Beleza? Já se você tem curtido. Até a próxima. Um beijo no coração. Um chute no pescoço. Um abraço na canela. Fui!